As comunidades dos bairros do Jardim Paraíso, Jardim Sofia, Jardim Kelly, Cubatão e Avenida Santos Dumont em Joinville estão revoltados com o descaso dos telefones públicos. Os motivos? Falta de manutenção da agência operadora de telefonia e a ação dos vândalos. Confira agora as imagens da WebTV Joinville para o Rede de Notícias. Além do vandalismo e depredação do patrimônio público, outro fator que tem contribuído para o descontentamento dos cidadãos joinvilenses é a falta de manutenção por parte da operadora telefônica Oi, que é responsável pela prestação dos serviços em Joinville. É importante ainda informar que desde que a operadora assumiu os serviços e se instalou em Santa Catarina, a cidade de Joinville, em especial os bairros Jardim Paraíso, Jardim Sofia, Cubatão, Jardim Kelly e Avenida Santos Dumont, vem sofrendo com a falta de manutenção nos telefones públicos naqueles bairros. Outro exemplo está na rua Manuel Silveira no bairro Jardim Kelly, que está com o telefone público totalmente destruído há vários dias e jogado em um terreno baldio. O vandalismo e a falta de manutenção é uma falta de respeito com os moradores dos bairros que precisam dos telefones públicos para se comunicar. A WebTV Joinville pede mais atenção aos responsáveis pelos serviços de manutenção e pela reparação e também consciência para aqueles que praticam atos de depredação do patrimônio público, que, diga-se de passagem, é crime. A WebTV Joinville informa que entrou em contato com a Oi, operadora telefônica responsável por prestar os serviços de manutenção aos telefones públicos e a Oi respondeu que o prazo para atender as reclamações e manutenção dos serviços é de 24 horas a 5 dias.